Fora da política, não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Co. Olá, amigos de Carta Capital, muito bom dia. Essa é mais uma edição do Política na Veia. Quem acompanha o programa deve talvez estar estranhando a minha presença aqui. Eu substituo nessa edição do programa o Sérgio Lirio, nosso redator-chefe, que teve um pequeno problema médico, mas está tudo bem, e logo vai estar de volta a condução do programa. E nessa terça-feira tenho a honra de receber para mais uma conversa Luiz Nassif, do GGN. Nassif, bom dia, obrigada pela presença. Bom dia, Thaís, um abraço para você, para o Cláudio. E o querido Cláudio Co. O outro cientista político também, para discutir, finalmente, com agora, com um pouco mais de calma, com a cabeça, com as coisas já um pouco mais encaminhadas, essa ressaca eleitoral do primeiro turno e o que a gente pode esperar das próximas semanas de campanha política e de um segundo turno entre Lula e Bolsonaro, mais apertado, mais desafiador do que previa-se anteriormente. Cláudio, obrigada pela presença, bem-vindo. Obrigado, Thaís. Bom estar aqui novamente. Bom dia para você, bom dia para o Nassif, bom dia para quem nos assiste. E só recapitulando os números, o Lula terminou o primeiro turno das eleições com 48,4% dos votos válidos, contra 43,20% do Bolsonaro, um cenário que é um pouco diferente do que estavam apontando as pesquisas de intenção de voto até aqui, que mostrava o Lula mais ou menos nesse patamar, mas colocava o Bolsonaro na casa dos 35, não dos 40% das intenções de voto, né? Falando aqui da maioria das pesquisas, algumas apontaram um cenário um pouquinho mais próximo desse. E, diante disso, é claro que o Lula segue favorito a vencer esse segundo turno, mas o cenário é bem mais complicado do que a gente se previa, especialmente quando se pensa nos resultados dos estados e nos resultados das eleições legislativas, que parecem estar apontando um congresso que é de uma direita mais bolsonarista, né? Então o bolsonarismo parece ainda entranhado, não é uma eleição de superação do bolsonarismo, infelizmente. Eu gostaria de começar com o Nassif e ouvir o Cláudio na sequência a respeito justamente disso. Vocês acham que a vitória do Lula ainda é o cenário mais provável diante do que a gente teve até aqui? Olha, eu andei com... Ontem a gente está entrevistando especialistas aí em pesquisas, o próprio pessoal da Quest, Felipe, ele disse que não consegue entender o pessimismo que tomou conta. É um pessimismo natural, tudo bem, se ele esperava a vitória no primeiro turno, não vai para o segundo. Ele falou que o Lula já sai com uma vantagem do primeiro turno. Ele disse que o que houve nos últimos dias aí foi um voto útil que saiu da Simone Tebbit e do Ciro para o Bolsonaro, quando se viram as pesquisas aí e a expectativa de vitória do Lula. Ele falou que o que restou de votos com Simone e Ciro agora são os lulistas. São os lulistas e, segundo algumas avaliações, o Bolsonaro já teria batido no teto com o voto útil que ele recebeu, também representado lá pela redução de brancos e nulos. Ele tem a vantagem de fazer campanha em Minas Gerais ao lado do governador eleito, do Rio de Janeiro ao lado do governador eleito. E aqui em São Paulo uma disputa pesada aí do Tarcísio de Freitas com o Fernando Haddad, né? Mas a luta continua. Eu estava vendo ontem, ouvindo o outro Flávio Dino, ele fala, gente, nós saímos de uma situação de um candidato que estava preso, um partido que estava condenado a ser extinto, e de repente esse candidato vai para o segundo turno com a maioria de votos. A maioria de votos. Com mais votos que o adversário, né? Então, digamos que a luta continua e favorável. Favorável, embora, digamos, o evento do segundo turno tenha criado um momento aí de euforia para os bolsonaristas. Me parece, mas é curioso, eu estava conversando com o Cacá aqui nos bastidores, como esse clima de consternação tomou conta não só entre quem tinha esperança numa vitória do Lula já em primeiro turno, mas também entre os bolsonaristas, só notar como o discurso que o Bolsonaro fez na virada do domingo para segunda-feira, já na madrugada, não tinha aquele tom virulento que marcou as declarações que ele tinha feito até ali, porque o Bolsonaro prometeu também para os eleitores dele, no mundo invertido bolsonarista, que chegaria, venceria o primeiro turno com cerca de 60% dos votos. Então, me parece que ele perdeu, talvez, o Elan para falar em fraude, então o discurso de fraude do Bolsonaro se enfraquece com esse resultado, com essa ida dele ao segundo turno, numa expectativa maior, mas também coloca os bolsonaristas num clima de consternação diante de um resultado, que não era o que a militância mais aguerrida esperava, né, Cláudio? É isso mesmo, Thaís, eu acho que as consternações dos simpatizantes ou apoiadores ou petistas do Lula, simpatizantes do Lula, apoiadores do Lula, e entre os bolsonaristas, elas se dão por razões diferentes, né? Acho que no caso dos bolsonaristas tem muito a ver com essa criação de uma ilusão, baseada no que ele chamava de data-povo, né, para se contrapor ao Datafolha e a outros institutos de pesquisa, que era o seguinte, tenho gente na rua, logo vou ganhar a eleição. Eu costumo dizer, brinco, eu chamaria isso aí, efeito estádio, né, é que nem o cara que vai ver o jogo do seu próprio time, jogando em casa, torcida única, que nem acontece em São Paulo, né, que não pode ter torcida do visitante quando é clássico, só tem torcedor do time dele, ele sai de lá convicto, todo mundo no país torce para o time dele, né, porque é só isso que ele viu, é o data-povo. É óbvio que isso não faz o menor sentido, mas o fato é, os bolsonaristas que vão atrás de várias histórias, como a história da cloroquina, eles vão atrás desse tipo de coisa também. E aí, claro, teve uma decepção. Eu acho que no caso dos apoiadores do Lula, a razão é diferente. Por quê? Porque já havia, claro, uma expectativa grande de vitória no primeiro turno, mas se sabia que ela não era garantida. Ela poderia não vir, claro, que as pessoas preferiam ganhar no primeiro turno do que levar para o segundo. Até aí tudo bem. Mas eu acho que veio uma frustração de dois lados. Primeiro, da distância em relação ao Bolsonaro ser bem menor do que se imaginava. Sim, com base no grosso das pesquisas. Acho que as únicas duas, que nas pesquisas da véspera, e eu acho que as da véspera são importantes, porque tudo bem, tem aquela história de que pesquisa não mede, não é previsão, mas ela mede o momento e ela aponta a tendência. Mas vamos dizer, mesmo quando a gente pega a tendência, e pega a data folha para pegar dois dos institutos mais famosos e tradicionais, eles não conseguiram acertar a tendência nem no nível estadual, nem para senador, nem para governador, nem para presidente, mesmo nas pesquisas de véspera. Haja migração de voto útil em cima da hora. E veja, migração de voto útil na proporção de 14 pontos percentuais que aconteceu em algumas situações, no caso, por exemplo, lá da Bahia, no caso do senador aqui de São Paulo, do astronauta, o Marcos Pontes, desculpa, é demais. O mesmo no caso do Tarcísio, que cresceu também vertiginosamente. Olha, voto útil acontece, mas para você, na véspera, ainda não capta pelo menos o início do movimento, me parece que o que houve erro mesmo foi um erro que eu acho que, de modo algum, acho que pode ser atribuído a má fé dos institutos, acho que não é isso, até porque, uma razão elementar, os institutos de pesquisa vivem disso. Se eles começarem a ter uma imagem negativa em função do que é percebido como erro, eles estão amaldiçoando o seu próprio negócio. E óbvio que não interessa para eles isso. Não interessa para eles acertarem, olha, façam pesquisa conosco, paguem para a gente, e a gente faz bem feito. É essa a ideia. Só que aí, veja, só para concluir o raciocínio aqui. Então, na verdade, você tem a frustração vinda daí. Mas eu acho que há um segundo ponto, que talvez seja até mais importante do que o primeiro, que é a avalanche bolsonarista na eleição para o Senado Federal. Mais, inclusive, do que para a Câmara. Para a Câmara, eu acho que o Senado, inclusive, não é tão diferente do que a gente estava esperando. Ele está muito próximo disso. Se imaginava que o orçamento secreto ia, de fato, beneficiar os partidos da base governista, que o PL ia crescer. agora, a avalanche de votos para o Senado, sobretudo também aí, revertendo as expectativas criadas pelas pesquisas, acho que é daí que veio a grande frustração e veio o desapontamento e a ducha de água fria. E é por isso que acho que ficou todo mundo cabeludo. Até porque a gente sabe, um Senado com 20 bolsonaristas eleitos, 20 em 27, isso é uma tragédia. É claro que a gente tem lá mais outros tantos, tem mais de 54 senadores para fazer um pouco de, enfim, diluir um pouco esse efeito, embora alguns também sejam bolsonaristas. Mas é realmente uma pancada danada e acho que daí que veio esse desalento. Mas acredito que, na medida que a campanha retoma, as pessoas vão também superando esse baque. Nacife, aproveitando aqui que o Cláudio trouxe esse comentário a respeito das pessoas, pesquisas, ontem o Antônio Lavareda do IPESP divulgou uma análise que ele costuma compartilhar com alguma frequência a respeito dos institutos, já com o resultado das urnas, e ele levantou uma questão que envolve como a imprensa numa eleição que era plebiscitária, numa eleição que mudou pouco nos últimos meses, a surpresa veio agora nas urnas, como a cobertura da imprensa se fiou demais a pesquisas eleitorais e isso acabou criando, talvez ajudando a criar se essa expectativa de que as pesquisas funcionassem com uma previsão mais exata dos resultados. Você que acompanha, já é jornalista, que acompanha o trabalho da imprensa com um olhar crítico, teve essa impressão também? O que você destacaria da cobertura eleitoral da imprensa da equipe? essa do Lavareda é fantástica, o erro está em que vocês nos levaram muito a sério. Você tem um problema sério que ocorreu aí, que os institutos de pesquisa em torno da associação deles vão ter que resolver, que é a questão da ponderação de faixas sociais, porque você não tem, você tem o último censo em 2010 e você precisava, de lá para cá o Brasil mudou substancialmente, o Brasil mudou substancialmente, além disso você teve uma avalanche de mudanças de faixa de renda com pandemia, com pobreza e tudo, e você tinha dois tipos de metodologia que foram utilizadas, o pessoal da Quest lá utilizando o PNAD, que é a Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílio, que também tem por base o censo que não foi feito e os demais institutos, pelo que eu entendi, eles iam em locais frequentados, em prazes públicas, com muita gente, faziam as pesquisas e montavam a ponderação em cima do universo pesquisado. Então, com isso, você superestimava o pessoal de baixa renda, que é o pessoal que frequenta mais esses ambientes. Seja qual for a metodologia, parece que o erro central ocorreu lá. E a parte mais interessante, quando você pega os maiores institutos aí, todos com a mesma, com o mesmo erro, ou seja, pegaram o mesmo resultado, significavam e usavam a mesma metodologia. Então, esse é um ponto que chama atenção. Outro ponto que chama atenção aí, que eu acho que vai ser, teria que ser levantado, ameaça à democracia nunca foi tão forte. Você imagina o Estado, vamos supor, Tassírios de Freitas ganhando aqui. Você vai ter a Polícia Militar de São Paulo sob o comando de um bolsonarista, a Polícia Militar de Minas Gerais sob o comando de um bolsonarista, a Polícia Militar do Rio de Janeiro, que não precisa de comando nenhum, porque já está ligado às milícias lá, um Senado com uma composição hoje que facilitaria, digamos, investidas contra o Supremo e contra outros poderes. Então, eu tenho a impressão que tudo isso vai alertar bem a opinião. Mas o ponto central é que você tem um país institucional que é esse país do Supremo e tudo, que quando você pega todas as grandes referências, inclusive aquelas que ajudaram a destruir a democracia, Joaquim Barbosa, Celso de Mello e outros, todos vão para o lado do Lula, a imprensa, todos vão para o lado do Lula vendo no Lula a única garantia de manutenção da democracia. Mas você tem um divórcio completo aí com esse mundo que nasce após o Bolsonaro, após as redes sociais e que cria o seu universo próprio de informações. Aliás, esse é um ponto que depois eu queria que o Cláudio explorasse um pouco, porque você tinha durante algum tempo a política em torno dos partidos políticos, os partidos definindo os candidatos, definindo os favoritos, pois com televisão lá atrás, daí entra a televisão como um fator preponderante aí na definição de eleições. Eu lembro uma frase do Clinton lá dizendo, 10 minutos, 5 minutos aí de rede nacional vale mais do que diretórios aí em todo lado. e agora as redes sociais criando os influenciadores, mas de uma forma totalmente caótica. Então, qual vai ser o futuro da democracia, dos partidos e da democracia sem partidos? Isso é um dilema e é nesse caldo complexo aí que nasce o bolsonarismo, aí nasce essa loucura aí de mistura de milicianos, organizações criminosas, caques, forças armadas, é um caos generalizado. Cláudio, quer comentar? Não, eu acho que é isso mesmo, a gente está à beira do caos, porque eu acho que um dos grandes problemas, vamos imaginar que o Bolsonaro ganha a seleção, é, primeiro, o apoio muito maior que ele vai ter, não só nesses grupos criminosos ou potencialmente criminosos que existem na sociedade, milicianos e aqueles que podem vir a se tornar grupos paramilitares, já que foram armados pelo bolsonarismo e mesmo os setores truculentos e que não são tão pequenos assim, vamos dizer, de polícias estaduais, além disso, tem um outro problema, o Bolsonaro, como eu já falei na minha intervenção anterior, ele cresceu demais no Congresso Nacional, ele cresceu demais, claro que existem ali, por exemplo, no PL, que aumentou muito de tamanho, dois grupos pelo menos, que a gente podia chamar dos pragmáticos e o grupo dos fanáticos, os pragmáticos são aqueles que I go here não estou aí dentro, quer dizer, vindo aí um próximo governo, pode ser, sei lá, o governo Lula, evidentemente, a única alternativa possível nesse momento, e não o Bolsonaro, eu diria que em pouco tempo vários desses vão ter interesse em conversar para se constituir na base do governo, o que, aliás, vai ser necessário mesmo, porque se não tiver, como? Congresso é a maioria, não dá para governar sem ter pelo menos uma base mínima de sustentação no Congresso, democraticamente, então vai ter que conversar com eles inevitavelmente, aí os pragmáticos podem fazer essa mudança. no Senado, você teve uma bancada mais complicada, acho que tem uns casos ali que eu ainda estou tentando decifrar, como o do Cleitinho em Minas, por exemplo, que eu não sei o quanto o Cleitinho não é um pragmático muito mais que fanático, é o que me parece, mas se você pegar figuras como Damares, figuras como, o astronauta também não tenho certeza muito bem como é que ele opera, me parece muito assim, vai com a valsa, mas se você pegar Damares, pegar lá o senador que foi eleito pelo Espírito Santo, agora me escapa o nome dele, o pastor, enfim, você vai ter grupos que são realmente o bolsonarismo raiz, radicais, e que não vão não só prestar apoio a um governo que não seja o do Bolsonaro, como podem ajudar a constituir, e nisso eu não sei até que pontos pragmáticos não vão também, uma base de sustentação à la urbã, uma base de sustentação autoritária. A importância da eleição do Lula hoje para a democracia brasileira, evidentemente, para além da própria agenda do executivo, é ter freio e contrapeso, basicamente. Se você não tiver um executivo diferente do que é esse grupo que conquistou a maioria no legislativo, do que teve a grande vitória na disputa para o legislativo, vamos reconhecer que tiveram mesmo uma grande vitória na disputa para o legislativo, a gente está numa situação muito complicada, que não haverá contraponto, não haverá um freio para os abusos que possam ser cometidos numa aliança entre Bolsonaro e a sua base de sustentação fisiológica e que eu diria provavelmente não tem muito problema de se tornar a base de sustentação de um governo autoritário, não creio nas credenciais democráticas deles, mas como são pragmáticos também é o seguinte, se vier outro governo eles vão sentar para conversar. Então é fundamental ter esse contraponto, esse freio. Sim, eu queria só aproveitar essa deixa para falar, nós já vínhamos, nós falando analistas, as pessoas estão observando a eleição, já vinham pronunciando, ainda que com uma vitória avassaladora do Lula nessas eleições, uma transição de governo e um mandato bastante desafiador diante das circunstâncias sociais, do Congresso e etc. Agora com uma situação que se apresenta algo pior do que as previsões, como que isso impactaria um governo Lula no futuro? Porque o Bolsonaro com esse Senado especificamente, com essa realidade nos estados, não vai ter contraponto aos avanços antidemocráticos. Mas um governo Lula vai lidar exatamente com que desafios? Ele se tornaria um governo imobilizado? Então deixa eu só pegar um ponto aqui, eu recebi aqui uns dados sobre o percentual do PT nas eleições. Com esses 48,43% que o Lula teve em 2002, é o maior percentual de toda a história das eleições desde 89. O maior percentual foi em 2006, 48,6%. Aliás, ganhou, 48,6%, o Lula vindo em reeleição ainda. O grande problema do segundo turno é justamente esse. que tipo de concessões que vão ser feitas para o Lula conseguir ampliar sua base? Você tem dois grupos que estão, que o PT está balançando assim para ver o que faz. Um é o mercado através da mídia, através da mídia. Outro dia, ontem, ontem, tinha uma polunista do Globo colocando lá a não vitória no primeiro turno se deve ao fato do Lula se dar carta branca para o Lula. O Lula é... A gente conhece o Lula desde os anos... Sim, é um político experimentado. Não tem carta branca, não tem cheque em branco para o Lula. Então, é evidente que a gente sabe o que o Lula vai fazer em relação à pobreza, ele já falou que vai fazer em relação à lei do teto, em relação a investimento. Então, onde está a dúvida aí? São as pressões do mercado para manter a ortodoxia da política econômica e manter o Henrique Meirelles e a mídia servindo de instrumento para isso. O segundo ponto são os evangélicos. Há uma pressão, não digo uma pressão, uma disputa interna dentro do PT para concessões de ordem moral, para concessões de ordem moral para os evangélicos, o que seria um desastre absoluto aí. e é importante a gente levar em conta um fato que tem sido muito pouco noticiado aí, que é o seguinte, você tem parte aí dos evangélicos, dos templos, não dá para generalizar, obviamente, que está umbilicalmente ligado à questão da lavagem do dinheiro. Isso aí está ocorrendo, está ocorrendo. Você tem aí esses super templos aí, você tem a maneira como é... Você já teve um advogado lá no Paraná, em Curitiba, evangélico, que propôs que só se aceitassem as prendas aí se fosse com a pessoa dando CPF. Mas, de uma maneira geral, você tem esses super templos aí e você tem uma arrecadação, uma arrecadação que é de olhômetro, é proporcional ao tamanho do super templo. Então, isso abre um espaço muito grande, muito grande para lavagem de dinheiro também. Esse é um outro ponto que a gente precisa... E muito aventureiro entrou nessa área, nesse empreendedorismo evangélico também. Então, digamos, as pressões e as concessões que o Lula vai ter ou não que fazer para vencer o segundo turno é que, digamos, é o impacto pior do fato de não ter vencido no primeiro turno. É, mas eu acho que são concessões, Nacef, que vão, em boa medida, antecipar muito do que vai ser depois da negociação no próprio Congresso. Porque, tendo em vista essa configuração que o Congresso assumiu depois dessas eleições, a gente pega os partidos de direita, incluídos aí os do centrão. E o centrão, a gente sabe, é direita, não é centro. É preciso levar isso em conta. Ainda que seja uma direita pragmática. Uma direita que, enfim, antes de mais nada, quer se manter no poder, quer se reeleger, quer ter acesso a recursos públicos. Mas, com o orçamento secreto, com esse empoderamento que o Congresso teve nos últimos anos, isso não sendo revertido, e eu acho muito difícil agora reverter isso, botar o gênio na garrafa de volta, esse Congresso vai negociar muito menos com o Poder Executivo do ponto de vista dessa questão. Então, eu imagino que eles vão acabar entrando mais em questões de ordem substantiva, de agenda. Então, o próximo governo, sendo o governo Lula, eu acho que tem aquela importância que eu apontei, é fundamental para ver aí um contrapeso, mas, ao mesmo tempo, ele vai ser um governo com dificuldades de passar certas agendas no Congresso sem negociar demais. E isso pode, claro, fazer com que muitas das políticas pensadas dentro do programa de governo do PT, dentro daquilo que o Lula propõe, vão ter que ser, em boa medida, transacionadas também. Elas provavelmente não vão chegar ao final, muitas delas, da maneira como o Lula imagina. Eu acho que é uma situação inevitável da distribuição de poder que a gente tem no Congresso. Então, até acho o seguinte, que essa antecipação da negociação, ela está sendo, como eu acabei de sugerir, só uma antecipação. Porque se ela não acontecer já agora, ela vai acontecer depois no Congresso Nacional. O Lula está diante de um desafio muito complicado, não vai ser fácil não desatar esse nó. agora, difícil com ele, claro, muito, muito pior sem ele. Porque sem ele é a urbanização do Brasil, é a transformação do Brasil numa Hungria, já que o Bolsonaro gosta tanto de dizer que se a esquerda ganhar, a gente vai virar a Venezuela, eu diria, o perigo da direita ganhar é a gente virar a Hungria, a Polônia, ou quem sabe é a Itália do pré-guerra. E você acha que um alerta público a respeito disso pode surtir algum efeito eleitoral, Cláudio, diante de como a gente vem discutindo essa questão dos riscos democráticos, como em 2018 discutiu-se, e muito por parte da campanha, como o Bolsonaro sinalizava uma ameaça à ordem democrática, como sinalizava um retorno aos modos de 64. Essa é uma preocupação que ressoa entre o eleitorado brasileiro? Olha, acho que pouco para o grosso do eleitorado. O grosso do eleitorado, inclusive, tem dificuldade de entender esse problema. Eu acho que, inclusive, se entendesse, o Bolsonaro não teria a votação que teve. E não só o Bolsonaro não teria a votação que teve, como muitos desses que foram eleitos na onda bolsonarista também não teriam sido. Veja, eu até consigo entender a cabeça de um eleitor, entender o modo de dizer, entender dá para entender todos, na verdade, mas, vamos dizer, eu consigo entender dentro da lógica da democracia, acho que esse é o ponto, um eleitor da Damares, que tem valores ultraconservadores em questões de família, de costumes e tal. Agora, o que que explica, dentro da lógica da democracia, alguém votar no Pazuello? Ou alguém votar, digamos, naquele deputado marombado lá do Rio de Janeiro que acabou não ser elegente senador? Daniel Silveira. O que que esses sujeitos entregam? Eles não entregam exatamente os valores que a Damares promete que vai entregar, que você consegue entender. Eles prometem, na realidade, cultura democrática. Eles prometem morticínio como resultado de política pública. Como, não só, como, completa, não só incompetência na gestão da saúde, mas descaso. É esse o ponto. Então, veja, se tem uma parcela do eleitorado que está preocupada com isso, o que explica a lógica do Salles, um cidadão que, na realidade, é um apoiador de contrabandistas de madeira ilegal da Amazônia e um promotor do desmatamento. Ou seja, qual o valor que está posto aí, se não o valor pecuniário para quem eventualmente desmata e vende madeira ilegal? Porque mesmo do ponto de vista da lógica do agronegócio, de você expandir a fronteira agrícola, isso já não faz mais sentido. Tem muito mais sentido de aproveitar as terras já disponíveis, recuperar essas terras. Ou seja, é uma completa maluquice. E aí, claro, convencer essa parcela do eleitorado de que há um perigo dessa urbanização, as pessoas vão achar que estão falando da cidade, que é urbanização. Então, eu acho que não vai... Ou pior, vão achar até bom, vão achar até bom que o Brasil... Um país desenvolvido, vão virar europeus. Alguns vão acreditar nisso. É curioso isso, porque a gente não está falando de uma direita. Não está falando de uma direita. A gente está falando de milícias. A gente está falando do crime chegando até o Palácio do Planalto. A gente está falando das ligações de pessoas, de uma família, diretamente com o escritório do crime, com milícias. O Bolsonaro chegou a propor que as milícias tinham que se estender por todo o país. Então, digamos, essa questão do Pazuello, o homem responsável pelo massacre que a pandemia impôs em Manaus e tudo ser... Mas aí entra um ponto central que é o afastamento do sistema político desse pessoal. Você teve o seguinte, você tem dois movimentos de órfãos de Estado, digamos assim. O primeiro órfão de Estado são os movimentos sociais que o país deu a sorte de irem para baixo da asa do Lula e o Lula trazer esse pessoal para o caminho da democracia. E você tem um movimento do sem Estado, do interior, essa classe média, algum até que conseguiu algum sucesso econômico, mas com absoluta falta de participação nas políticas públicas. As políticas públicas, você pega aí desde o Pacto do Real, elas são feitas na Faria Lima. inclusive no período Lula, Dilma, no certo momento, tentou reagir, não conseguiu. Então, esse pessoal, eles não sentem participantes de nada, eles não sentem... Quando eles veem o Estado atuando, essa história do novo, que é a pior coisa que aconteceu nesse país, acho que nem é o bolsonarismo, é o novo. A única vantagem do novo é ser inexpressivo. mas esse discurso de meu dinheirinho, meu rico dinheirinho que está sendo utilizado, tem que ter menos Estado para poder o país ir para frente e uma mídia extraordinariamente desinformada. Extraordinariamente desinformada. Todos esses bordões, você vê, o mundo hoje atravessa uma mudança essencial nas discussões sobre a economia, acabou a ideologia ultraliberal em 2008, todo mundo discutindo caminhos e aqui você fica só em bordões. Só em bordões. Você cata lá o Boris Casoy, não, se estourar além do teto, com aquele ar sábio dele, aquele olhos rústilos de sabedoria, se estourar além do teto, o país acaba. Você pega o William Wack, que é o contrário, um baita jornalista, se estourar além do teto, o país acaba. A imprensa é incapaz de reciclar e trazer novas ideias. você tem na academia, você tem novas ideias, você tem novas ideias, pessoas em várias áreas, urbanismo, economia, direito e tudo aí que estão discutindo essas novas ideias. Quando você chega o filtro que vai para quem decide, que não são as redes sociais, é a mídia ainda, esse filtro segura qualquer discussão que não se enquadre naqueles parâmetros que já foram superados. Então, nós tivemos aqui dois poderes que foram centrais para o desmonte das instituições da democracia, que foi o judiciário através do Supremo Tribunal Federal e a mídia. O Supremo está aprendendo, aprendeu, está aprendendo, aprendendo, porque está com risco de sobrevivência. Exato. Mas a mídia não aprendeu. Não aprendeu. Então, você tem aqui um modelo de mídia pior ainda, nos últimos anos, o que você tem é o capital financeiro avançando diretamente para controlar a mídia. Antes, conseguia, por vezes, indiretas, agora, diretamente controlando a mídia. Então, esse é um outro ponto relevante, porque você tem uma ponta. Às vezes, eu assisto o Jornal Nacional e falo, agora entenderam que a legitimação vai se dar com defesa de teses legítimas. Essa série sobre a Constituinte é muito interessante. eles passando a valorizar a política novamente, deixando de criminalizar a MST e tudo. Mas, quando você olha, você acha que é um respiro. As pautas, é algum bom palteiro que pautou isso aí, daí vai voltar tudo ao normal, ao anormal depois das eleições. Então, é um país em que o subdesenvolvimento intelectual é o fator central. E esse subdesenvolvimento afetou os dois poderes. afetou o Supremo e afetou a mídia. E o Supremo agora começa a aprender na guerra, na guerra. Eu gostaria só, gente, de ler alguns comentários que os nossos espectadores estão fazendo aqui no canal da Cata, estão fazendo no canal do GGN, estão fazendo no canal do Cláudio, Fora da Política, Não Há Salvação. A Salete Farias diz quero ver o Xandão agir sobre as fake news divulgadas por um tal senador eleito em Minas. A gente tem muitos comentários aqui de espectadores falando, relatando, terem visto fake news, visto informações falsas circulando no WhatsApp. A Raquel Duarte diz eu acho que o PT tem que trabalhar mais na plataforma digital, usar os mesmos recursos do Bolsonaro. O Edu diz precisamos conversar com os evangélicos com muita paciência. Rodrigo Medeiros diz, a democracia brasileira se sustenta sobre uma camada fina de civilização, desigualdades sociais extremas dificultam um debate público minimamente racional. Algumas pessoas têm feito contribuições aqui nos três canais, por favor, continuem comentando, quem tiver contribuições a fazer, por favor, fique também à vontade. Eu gostaria de aproveitar essa deixa e essa preocupação dos nossos espectadores para falar justamente do impacto das redes sociais e desse possível impacto das igrejas evangélicas que tem provocado muitas discussões, mas a gente tem ainda poucas informações a respeito disso. Está difícil ainda entender o tamanho que isso teve e a influência que isso teve no resultado. Eu gostaria só de, não sei se você, Cláudio e Nassif, tem acompanhado a discussão nas redes sociais, mas um dos temas mais comentados no Twitter agora nessa manhã, por exemplo, é o termo maçonaria e o motivo é que começaram a circular nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, postagens que ligam o presidente Jair Bolsonaro ao satanismo e à maçonaria. Isso é óbvio um esforço dos apoiadores da candidatura do Lula de tentar rebater as notícias falsas, essa profusão de informações que tenta conectar o Lula ao satanismo, ao fechamento de igrejas evangélicas, enfim, esse pânico moral que foi tão importante para a nossa política nos últimos anos. Para não ser uma campanha mais dura, mais suja, nessas próximas semanas, não? É, o que já está aparecendo, até porque é engraçado também nos meios bolsonaristas surgiu aí a imagem de um rapaz, um cara jovem, cabeludo, que seria um líder de uma igreja satanista, ele aparece, enfim, vestido de vermelho, com a foto do Lula atrás e tal, e há quem diga que esse cara foi na realidade contratado pelo Carluxo, aí depois apareceu um vídeo dele há uns meses atrás xingando o Lula de tudo quanto era nome, então é uma coisa gozada, ele é satanista e vira casaca ao mesmo tempo, porque uma hora ele ataca, outra hora ele defende, vai entender um sujeito desse, e acho que tem gente que achou que tem que reagir na mesma moeda, não sei o quanto isso vai efetivamente funcionar, acho que não vai funcionar muito, não tem muito como pegar, claro que estão talvez partindo do pressuposto, de que quem acredita nas loucuras do Bolsonaro pode acreditar em outras loucuras também, mas eu não sei o quanto ser verdadeiro. Não, uma competição para saber quem é o mais satanista, né? Exatamente, daqui a pouco vamos falar do apoio do Temer ao Bolsonaro para dizer que pronto, está provado o vínculo satanista, já que tem gente que atribui ao Temer esse tipo de fé, mas eu acho que isso aí, enfim, o que importa muito é o mensageiro, uma coisa é a pessoa, por exemplo, receber no grupo da família uma imagem que associa um político ao satanismo, ou seja lá o que for, negativo, e outra coisa é ele receber de um desconhecido, ou ver que apareceu, uma coisa é o pastor na igreja dizer que o outro lado é o demônio, outra coisa é um desconhecido dizer que o outro lado é o demônio, ou que o lado dele, que ele acreditava até aquele momento é que é o demônio, eu acho que na realidade a efetividade disso é muito pequena, talvez sirva até para uma coisa meio transversa, para ridicularizar a coisa, mas eu diria talvez seja um efeito indireto, mais do que um efeito direto desse tipo de instrumentalização de fake news, de fake news dos infernos, nesse caso. Eu tenho uma tia muito querida, mais de 80 anos, lá em Poço de Caldas, lá em Poço de Caldas, e ela descobriu a rede social, descobriu o Facebook, daí eu fui lá ficar amigo dela e daí ela colocou, já estava escrito na Bíblia que viria um anjo para salvar o Brasil e seu nome seria Messias, eu falei, ai meu Deus do céu, daí passou um tempo, passou um tempo, ela passou a divulgar outra mensagem, que o Satanás vinha disfarçado de Messias, eu falei, ufa! isso está no Apocalipse, o falso Messias. Falso Messias, ela citou o Apocalipse mesmo, mas essa questão das redes sociais é gozada, ontem eu fiz, eu coloquei um, fiz um desabafo, até não devia ter feito não, mas fiz um desabafo de crítica ao Ciro Gomes, ao Ciro Gomes. o que eu recebi de ofensa, mas de ofensa, ofensa pesada mesmo, de FDP para cima, para cima é uma, ou seja, as redes sociais também, elas dão esse estímulo à virulência coletiva e tem um ponto central que eu acho que foi abordado aí no livro do Eugênio Bungi, quando você sai da era do papel para a era da imagem, a superficialidade passa a interar. É, efetivamente, o que você tem hoje de pensador que fala bonito, que fala, às vezes, obviedades, às vezes, fala os absurdos aí, é uma tese interessante, os livros passaram a ser menos lidos, a leitura na própria internet passou a ser reduzida. Muito mais fragmentada. Fragmentada. Eu lembro, no final dos anos 90, eu andei, eu estava na Folha ainda, andei escrevendo, o Clóvis Rossi estava naquele pessimismo, pessimismo, acabou o jornalismo, porque agora tem a internet, as próprias rádios produzindo notícias. E eu defendi uma tese, depois o Otávio pediu que eu fizesse um trabalho para servir de discussão interna. Ela falava, antes você tinha notícia, era diária. E você tinha revista semanal que consolidava as notícias mais importantes da semana, agregava a sua visão de mundo e suas informações. Agora a notícia é horária. Então você vai ter que ter o jornal fazendo o papel que faziam antes as revistas semanais. Agora isso exigia um tipo de jornalismo totalmente diferente. O jornalismo contextualizado, redações até menores, trabalhando com frilas e tudo, mas com jornalistas muito mais experientes, usando ferramentas da internet para contextualizar o que houve no dia anterior e conseguir jogar essa contextualização de forma escrita nos jornais, como, aliás, fazem os grandes jornais do mundo. Aqui no Brasil foi o contrário. Você pega o Globo, que tem mais colunistas hoje em dia, são estilhaços de informação, até algumas boas informações, mas estilhaços de informação. Então, até você consegue pegar tudo e fazer contextualizações, mas você deixou de lado a contextualização, deixou de lado a grande reportagem. Sim, e tem que reagir cada vez mais rápido aos acontecimentos, porque as pessoas querem entender, tem uma necessidade de entender, eu sinto, mas para que isso chegue a um percentual expressivo de leitores, isso tem que acontecer cada vez mais rápido e é um contrassenso. Tem uma outra prisão do jornalismo, o jornalismo aqui, desde que eu não entendo como jornalista, ele sempre teve um baita medo de descontentar o leitor. É por isso que você nunca tem contraponto. Escola base, tudo isso, vai numa direção, até você pode ter informação mostrando que não é aquilo, mas eu não vou fazer isso, senão vou descontentar o leitor. Ou seja, aquele episódio do cancelamento, o fenômeno do cancelamento já existia nos jornais, mas agora, com os jornais também participando, internet e tudo mais, o cancelamento ganhou uma dimensão muito maior, muito maior. Então, você cria uma tese, não podemos ir contra essa tese, mas acaba ficando nessa área aqui dos temas políticos, dos temas econômicos, diferente, digamos, da superstição das redes sociais, mas seguindo os mesmos princípios de submissão ao leitor. Eu não posso questionar o que o leitor quer. O leitor quer isso, então você vai repetindo, 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 não renova o pensamento. Tassif, já que você falou aqui anteriormente do Ciro, para onde você acha que vai o Ciro agora? O PDT tem sinalizado que vai formalizar o apoio ao Lula, fez três pedidos à alta cúpula do PT, que são pedidos, são propostas da campanha do Ciro que eles gostariam de ver incluídas no futuro programa do PT, são propostas absolutamente razoáveis, factíveis, mas o Ciro Gomes enquanto pessoa, para que lado vai nessas próximas semanas, você acredita? Olha, pelo... Aliás, as propostas dele e da Simone aí para aceitarem, apoiar o... Não digo dele, do PDT, mas são propostas que vêm do programa dele também, são muito boas. Se a pressão vier por aí, vier por aí, está ótimo. O Ciro, eu já desconfiava, já tinha escrito sobre isso tempos atrás, e, digamos, a maneira como eu fui atacado pelos seguidores do Ciro, confirma isso. ele vai ser líder de um pequeno grupo ultra-radical. O Ciro, o Ciro, ele é um ator, é um ator que fareja roteiros diversos. O Ciro foi um grande, foi o mais ortodoxo dos ministros da Fazenda no período do Real. Quem ousasse criticar a taxa de juros, o câmbio era apresentado por ele como inimigo da pátria. Em 2002, o Ciro aceita o Marcos Lisboa, que é um ótimo cara aqui, mas o Marcos é o pai da Ponte para o Futuro. Aceita como parte de um acordo com o Jorge Paulo Lema. Depois, ele descobre os desenvolvimentistas do Bressa Pereira, que fazem um bom programa, ele é um jeito de preparar. É o Nelson Marconi, principalmente, que é o principal economista do Ciro, e é meu colega na GV, divido até sala com ele. Coitado, nem quis encontrar com ele esses dias, que ele deve estar muito chateado, mas é um grande economista, uma figura muito preparada. Sim, faz um belo programa. Agora, como todo bom economista, o Ciro faz, o que o Ciro faz é o seguinte, suponhamos que não existisse política. Daí ele pode colocar todas as propostas lá, não tem problema. E, nos últimos tempos, eu comecei a cheirar algo complicadíssimo aí, que é ele... Ciro, Nacif, desculpa te interromper, só uma coisa. Eu acho que quem, inclusive, começou a pensar isso foi o próprio Ciro, de que não precisa de política, porque a competência solar dele e um ótimo plano de governo resolvem tudo sozinhos, a fazer política. E os 3% dele mostram que deu isso. Não, coisa do Ciro, efetivamente. E fora essa questão pessoal dele, eu podia ser o salvador do Brasil e desde os anos 90 tem esse chato desse Lula me atrapalhando. Mas o ponto que está me intrigando muito é que, nos últimos tempos, ele passou a repetir os mantras daquele fazendeiro, o fazendeiro que surgiu, ele se chama do Aldo Rebelo. O Aldo se apropria, digamos, das ideias do Duggin, o russo, o russo, o russo, com aquele projeto de salvação nacional, ele começa, eu tenho um plano de salvação nacional, então ninguém pode, é um negócio autocrático, um negócio que não tem povo, é contra as pautas identitárias, o Ciro passou a atacar as pautas identitárias, é contra os avanços morais, o Ciro passou a atacar os avanços morais. se você pensar esse modelo, Ciro, de autocrático aí, não tem nada de diferente daquele general aí, dá um pouquinho só, dá um branco no cachorro aqui, daquele general que montou aquele plano de salvação nacional, o modelo é o mesmo, ou seja, eu tenho que criar as condições para a economia aí, para as empresas, mas eu tenho que ter uma supervisão para garantir as ideias básicas, os generais colocam lá uma instituição que eles inventam acima das instituições e o Ciro coloca ele acima das instituições, então o que eu acho que vai acontecer, até pela virulência dos seguidores do Ciro, é o Ciro ser, ele vai pegar esse discurso e vai ser o grande líder de um pequeno agrupamento de radicais. Sim, tem um comentário aqui que o Daniel fez, no canal da Carta, ele diz, o povão é conservador, é religioso, místico e não gosta de pauta identitária, e tem outra, não gosta de pobres e costuma aceitar dinheiro, a esquerda tem que estar atenta a isso, do contrário, ferrou. Eu acho que dialoga um pouco com o que você expôs aqui, que parece haver um movimento dentro do cirismo, numa parcela do PDT, que está tentando, diante do cenário que a gente tem agora, erguer uma espécie de esquerda conservadora, uma esquerda anti-identitária, lembrando aqui que pautas identitárias não dão a dimensão, são pautas de cidadania que a gente está falando aqui, são direitos, é acesso, não são questões morais ou de costumes, são pautas de cidadania, mas que o Ciro pode caminhar para esse lado aí, diante de um governo tão difícil e de uma sucessão desafiadora para a esquerda, porque o Lula vai ter, se vencer essa eleição, mais um mandato, mas a gente tem uma dificuldade tremenda de novos quadros aí que podem sucedê-lo. Você acha que tem chances de um projeto feito esse vingar no Brasil? Porque parece, ao mesmo tempo, uma coisa tão enlatada, uma coisa que tenta reproduzir de maneira tão antinatural o movimento que acontece em outros países. Tem espaço para isso, apesar do conservadorismo bolsonarista ter tido tanto sucesso? Espaço para... Para uma esquerda conservadora, uma esquerda anti-identitária, abrindo aqui muitas aspas. Quer dizer que seja esquerda só no âmbito econômico, mas não seja esquerda no âmbito moral e no âmbito do pluralismo de modos de vida. Exato. Eu acho muito difícil, eu acho difícil até a gente continuar chamando isso de esquerda, na atual quadra da existência. Poderia ser, talvez, até os anos 70, ou 50, quem sabe. Eu falei os 70 porque eu estou pensando na perseguição que o Pierpaolo Pasolini sofreu no Partido Poblista Italiano por ser homossexual lá atrás. Então havia uma esquerda careta, uma esquerda homofóbica, inclusive. Bem, situação em Cuba, de homossexuais perseguidos de forma cruel em Cuba. Tem até um belo filme que mostra a história de um escritor cubano que passou por tudo isso. Agora me escapa aqui o nome do filme, depois eu vou até buscar. E é uma história verdadeira baseada na história dele. Enfim, tem essa esquerda. Mas eu acho que essa esquerda careta ficou para trás. A esquerda careta foi superada de uns anos para cá. Não dá mais para não pautar porque o que distingue a esquerda da direita é justamente a ideia da igualdade. A igualdade é o valor supremo e ela sempre precisa ser buscada. Só que igualdade não é só econômica, é igualdade, inclusive, do tratamento dos diversos. Você vai poder ser igual aos outros sendo qual for a sua opção sexual, a sua orientação sexual. Corrigindo aqui. A sua orientação não é tratada como opção, mas como orientação. Você vai ser tratado igual aos outros, seja qual for a sua raça, seja qual for o seu gênero. Enfim, é disso que se trata. Então, me parece que se a gente não pautar isso, e não pautar, inclusive, a questão ambiental, isso não é mais esquerda. A gente está falando de outra coisa. Me parece que o grande erro de um certo círculo ultranacionalista que ainda tem raízes na esquerda é que ele perdeu esse bondo da história. O que não quer dizer que a pauta identitária vá dar certo se ela for revestida de intolerância, porque às vezes esse é o perigo. A gente tem uma certa militância identitária que é tão intolerante que em vez dela gerar apoio, ela gera rechaço. Mas eu diria, não é tanto pela sua pauta muitas vezes, mas é pelo modo como ela tenta fazer a sua pauta avançar. E entendo às vezes que certas críticas ao identitarismo podem estar aí, na intolerância de certos militantes das causas identitárias. E cá entre nós são causas também com uma forte conexão com causas morais como aquelas que defendem os conservadores. São duas lógicas identitárias. A dos valores tradicionais e a dos novos valores. Sim, sim. O conservadorismo conseguiu, foi muito bem sucedido em criar uma espécie de identitarismo das maiorias. É só notar os discursos da Giorgia Meloni na Itália que foram muito compartilhados, inclusive. Exato. A grandeza do Lula e esse papel que o Lula desempenha mundialmente, o Lula é um personagem mundial. É o fato de ter conseguido, vindo sem instrução, sem nada, formal, obviamente, ele sintetiza hoje todos esses avanços morais, todos esses avanços de igualdade que o Cláudio Conto mencionou. Então, o Lula, no governo dele, a liberdade de religião, as cotas sociais, o trabalho... Então, o grande desafio é pegar esses grupos identitários e convencê-los de que, para que, que eles fazem parte de um universo maior dos oprimidos, dos vulneráveis. E esse universo só vai conseguir resultados se juntar politicamente em torno de partidos políticos. Agora, que há uma tendência... Eu lembro, quando eu comecei com o blog na internet, a maioria dos leitores de esquerda, quando você tinha autores, mulheres lá, você tinha uma virulência maior. E, com o tempo, foi reduzindo. Vamos pegar o movimento negro. Eu tive uma vez um debate, há alguns anos atrás, até no sindicato dos jornalistas aí, eles se colocando como as únicas vítimas do modelo. Realmente, são os que mais pagaram a conta. Eu falei, vem cá, e o pessoal, as pessoas com deficiência? Você acha que elas são menos vítimas que vocês? Em outras rodadas que eu participei com os mesmos grupos aí, eles já se viam como participantes de um universo maior. é interessante que a primeira vez que se percebeu esse, digamos, esse avanço das pautas identitárias foi a campanha da Marina. Foi uma campanha conduzida, basicamente, pelo pessoal do Itaú. O que era muito interessante que, digamos, a política racial era feita pelos negros. A política LBTG pelo LBTG. Era muito interessante. Onde estava o erro? Tudo isso servia de escada para um modelo econômico que exigia menos Estado, sabendo-se que o Estado é essencial para a promoção da igualdade. Mas você pretender, no Brasil de hoje, como faz o Ciro agora, como faz o Aldo, esses grupos de ultradireita que tentam misturar teses de esquerda com teses nacionais, o que eles tentam fazer é esquecer o que virou o Brasil a pluralidade do país. Você pega o avanço, o avanço, o empoderamento negro hoje aqui no Brasil é o fenômeno mais bonito que eu vi nos últimos tempos. Quando você vê apresentadoras negras com os cabelos, soltando os cabelos e tudo, é evidente que esse modelo não permite atingir as raízes da desigualdade. Mas mostra já uma complexidade na sociedade que você não pode enquadrar embaixo de um salvador da pátria, um cara que sabe tudo, que vai resolver tudo. E a disputa no plano simbólico é muito importante também. Esse empoderamento inclusive do se mostrar como é e não tentar disfarçar, isso é fundamental. Isso é realmente alguma coisa que inclusive expande o alcance dessa mensagem por igualdade para outros setores da sociedade. Eu acho que é por isso que tem importância sim essas causas. Não dá para a gente imaginar como uma certa esquerda ainda acha, ou certos setores, que isso simplesmente não tem importância alguma. tem. Agora, a gente precisa saber como lidar com isso. Eu acho que o como é tão importante quanto o o que. A gente tem que juntar as duas coisas. Tem que juntar as duas coisas. Pode concluir, Nacife, por favor. Eu vou mudar o tema. Pode entrar. É um pouco ligado a isso, porque quando se fala em liberalismo progressista e liberalismo reacionário, que vem de estudos dos Estados Unidos, a partir dos Clinton, que eles criam um liberalismo que passa a dar reconhecimento às desigualdades, mas preservando os pontos centrais da concentração de renda, do modelo econômico da concentração de renda. Então, isso acabou, lá nos Estados Unidos, dando margem a dois grupos de atuação que, na campanha do Obama, descobrem as ferramentas das redes sociais. Você tem, de um lado, a direita, usando já os algoritmos, usando as fake news da Fox News, e, de outro lado, você tem aquela militância, os militantes digitais aí que se juntam para defender o Obama. A partir daí, você tem dois modelos de atuação política, um democrata, que é a militância digital, outro, republicano, ultradireita, que são os algoritmos e fake news e tudo, mas é importante que os dois lados passam a utilizar essas ferramentas para interferência em outros países. Quando você pega aqui o impeachment, a gente colocou isso no nosso documentário da ultradireita, muitos grupos aqui das manifestações de 2013, eles aproveitam um momento que é um momento de corte, digamos, nesse modelo de democracia liberal excludente, aproveitam e passam a atuar através de grupos bancados por eles, com toda a boa intenção do Jorge Soros, do cara lá do Intercept, e tudo aí, são esses grupos que saem para a rua, que instrumentalizam a rapaziada do passe livre e conduzem até o impeachment. E daí, cai a ficha deles que com a destruição da política tradicional, você não tinha uma política nova para colocar no lugar e daí abre um baita espaço para a ultradireita. Então, é interessante porque os dois lados utilizaram as ferramentas e com propósitos geopolíticos também, a Lava Jato está aí para comprovar e isso mostra, digamos, o grande desafio que vai ser como... tratar a democracia com as redes sociais. Nós já temos aí a imprensa tradicional como um fator de desestabilização muito forte, aqui na Ucrânia foi igualzinho, e agora as redes sociais. A gente está se encaminhando para o final do programa. Eu gostaria só de introduzir um tema do qual a gente não falou muito, que é a disputa nos estados. O Haddad vai ter um segundo turno duríssimo, agora atrás com uma desvantagem de cerca de 2 milhões de votos para o Tarcísio de Freitas, com dificuldade em convencer o PSD, o PSDB, os partidos da direita a apoiá-lo aqui. Existe uma discussão de troca de apoio entre São Paulo e o Rio Grande do Sul e os palanques estaduais para o presidente Lula começam a encolher, exceto pelo Nordeste, onde formou-se mais uma vez uma cidadela de governadores pró-PT, exceto pela Bahia. como vocês estão enxergando, começando pelo Nacife, o Claudio também pode complementar esse desafio em São Paulo, que é um estado importante, para o qual se tinha expectativas muito ambiciosas, e como vai ser essa negociação do Lula nos outros estados daqui para frente? Aqui eu tenho um comentário aqui do Hinaldo Martins, que ele diz o seguinte, o Haddad costurou a aliança com o Alckmin, esperando transferência de votos, escolheu bater em Rodrigo nos debates de tabela com o Tarciso, e fortaleceu o Tarciso. É que antes se pensava o seguinte, uma rejeição ao Bolsonaro em São Paulo tornará o Tarciso um candidato contaminado. As estratégias políticas entre o que se espere e o resultado, então se achava isso, que a rejeição ao Bolsonaro tornaria o Tarciso mais fácil de ser combatido. mas os ataques ao Rodrigo despertam o antipetismo que existe nas almas bucanas que habitam São Paulo. Então com isso você vai ter realmente um desafio muito grande e eu digo que é o seguinte, é uma pena se o Haddad não vencer aqui porque São Paulo tem os melhores institutos de pesquisa, tem a PESP, tem as melhores cidades médias, tem as maiores empresas, tem a FIESP, que tem uma estrutura relevante, tem SEBRAE e o Haddad com aquela capacidade que ele tem de articular grandes políticas públicas como ele fez na própria prefeitura e no MEC ele poderia transformar São Paulo numa vitrine de mudanças que poderiam ocorrer no país. Mas realmente a estratégia é gozado que o que ele não você tem muito mais divulgação do que ele não fez do que o que ele fez. Quando ele pega as estatísticas ele fala, poxa, eu fui o prefeito que mais investiu. Daí vem o aquele candidato a senador aí do PSDB que perdeu aí que fala o Haddad prometeu 30 hospitais e entregou tanto. Evidente, no meio do caminho teve uma crise, mas o que foi entregue não é divulgado. Você pega ainda, mesmo no período dele, é o cara que humanizou a cidade, as ciclovias, o pessoal denunciava porque era pintado com tintas vermelhas lá, isso aí era... Era comunismo. Era comunismo. Fizeram carnaval carnaval de toda a ordem. Quando ele pega... Pô, o pessoal, a imprensa descobre a ciência na pandemia. Quando o Haddad reduz o limite de velocidade baseado em estatísticas internacionais que mostram redução de limite de velocidade, reduz morte, a OAB entra como ação contra ele para impedir isso. quando ele vai renovar a planta aqui para o IPTU, o Tribunal de Justiça proíbe. Quando ele amplia a faixa de ônibus aí, melhorando a vida da população, é massacrado. Quando faz uma lei de zoneamento, fantástico, não é implementado. Ou seja... Eu até postei hoje no meu Twitter, hoje, Nacife, uma coisa comentando isso, porque saiu um levantamento, uma matéria da Folha, mostrando ali como o Haddad ganhou no município de São Paulo nessa última eleição. Ganhou para governador quando você olha o mapa do município. Teve 40 e tantos por cento, o Tarcísio ficou ali próximo dos 30. E é interessante isso, porque ele saiu tão malhado da prefeitura, o Dora ganhou no primeiro turno, mas a minha percepção é o seguinte, é que ele teve uma prefeitura tão vanguardista que demorou para ela ser compreendida. Só que as pessoas foram compreendendo, a meu ver, por isso ele teve uma boa votação na cidade que ele governou e que ele teve uma má votação quando acabou o seu mandato. Por quê? Porque as pessoas começaram a perceber, primeiro, as ciclovias, as ciclovasas não só continuaram, como foram expandidas. Foram ampliadas. Ninguém reverteu isso. As faixas de ônibus não só estão aí ainda, mas elas continuam também a ser expandidas. Não houve uma faixa de ônibus que eu conheça na cidade de São Paulo, por todos os lugares onde eu passo, que mesmo tendo gerado protesto na sua implementação, tenha sido removida depois. Ou seja, perceber, o plano diretor, você falou do saneamento, mas o plano diretor está até hoje surtindo efeitos, gerando um adensamento próximo a corredores de transporte, produzindo esse tipo de coisa. Ou seja, enxergou à frente, as pessoas demoraram para perceber como é que a coisa funcionava. E acho que a avaliação positiva agora vem por isso. E aquelas políticas que não dão voto e não aparecem, como as políticas de acolhimento dos LMTG's de rua também. Os moradores de rua, Cracolândia, foi uma política muito vanguardista que o Dória, quando assumiu, destruiu de vez e agora a gente vê o resultado nas ruas. O problema só se amplificou. A primeira coisa que o Dória fez lá foi pegar o pessoal de rua lá e jogar, lembra, no inverno, jogar água fria em cima deles. Às vezes, digamos, essa ignorância crassa na maior cidade do país, aquela cidade que podia ser a vanguarda do conhecimento e tem o conhecimento disseminado da maneira como... Você lembra, acho que aquele cara da Jovem Pan lá que pegava a agenda do Haddad todo dia para... Marco Antônio Vila. Marco Antônio Vila, que foi candidato pelo Cidadania agora, deputado federal. O Haddad não trabalhava e o Haddad troca a agenda com a agenda do Alckmin, ele cai com a tela e a vida não trabalha, não, essa agenda do Alckmin. E o Tribunal de Justiça quis processar o Haddad com falsidade ideológica. Mas pegou o cara no contrapé, né? Pegou, pegou bonito. É uma coisa inútil, esse cara começou fazendo isso ainda quando o professor no Oscar com a agenda do Lula, alegando que o Lula não trabalhava. E aí é que ele se tornou uma figura mais conhecida aí nesse mundo das redes sociais e tal. E aí virou o que virou, virou um personagem e tal, até ser expelido por aqueles que o acolheram. Chegou a fazer, veja, discurso em cima de caminhão de som na Paulista, num caminhão de som de grupo de extrema direita. E agora, enfim, perceber que o bolsonarismo é perigoso, vai entender isso. E curioso, ainda falando de eleições, um outro tópico é como os ex-bolsonaristas, os bolsonaristas arrependidos foram defenestrados nas urnas dessa vez. Já vinha se mostrando aí nos últimos anos, mas quem fez a opção de desembarcar do bolsonarismo durante esses últimos quatro anos acabou colhendo um revés tremendo, a Joyce, os irmãos Weintraub. Exato. Complicado isso, como o Bolsonaro ainda elege qualquer um. Não, o bolsonarismo... E a esquerda tem essa dificuldade tremenda de... O bolsonarismo, nessa eleição, ele se consolida como um movimento. Agora, o que assusta é que você tem apenas dois grandes líderes de massa do país. O Bolsonaro virou um líder de massa. e o nosso líder de massa está perto dos 80 anos. Como é que vai ser a transição? Tremendo. uma empresa de quadros aqui no país é assustadora, assustadora. Bom. Mas é assunto para muitas horas de conversa. Gostaria de agradecer a você, Nacife. Enfim, a gente está se conhecendo aqui, foi um prazer. Obrigada ao Cláudio também, o Cláudio já é de casa, espero não ter muito assunto ainda para a gente discutir aqui no Política na Veia, agradecer ao GGN, ao Fora da Política não há salvação pela parceria. O programa volta na semana que vem. Muito obrigada. Obrigado, Thaís, obrigado, Nacife, obrigado para todo mundo aí que nos acompanhou esse tempo todo. Um abraço, até semana que vem. Então, abraço, Thaís, abraço, Cláudio, nossos espectadores aí. Fora da Política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto.